Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando Fico esperando me ver na lembrança seu último beijo Eu nunca mais fechei a porta desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro, eu choro, eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcunço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais 500 anos Por toda minha vida Você é meu destino Corona, corona O meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Assim o meu instinto Olhos rasos da água Com sede de amor Coração falindo Na mesma janela que eu tive batida E que eu brinquei chorando Caiu de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais fechei a porta desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Se for preciso eu te espero mais 500 anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona O meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Se o meu instinto Olhos rasos da água Com sede de amor Coração falindo Na mesma janela que eu tive batida E que eu fiquei chorando Ai, tudo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Nunca mais fechei a porta desde que saí Nunca mais fechei meus olhos pra dormir E um Lá, rá, rá, rá Boa demais Lá, rá Lá, rá Lá, rá Oh Pra quê? Eu ia subir uma nota aqui pra você levar Hum Hum